Vamos montar um aquário marinho e montar um aquário de água doce? Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês a me acompanharem na montagem destes dois aquários, tá pessoal? São dois aquários de mesmos tamanhos, tá? 30, 30, 30 é um cubo, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é fazer todo o processo de montagem desde o marinho e também do aquário de água doce, tá pessoal? A ideia aqui é criar uma série de vídeos, tanto da montagem do marinho e de água doce. A ideia, pessoal, é passar o máximo de dicas, tá? Tirar dúvidas, muitas coisas hoje em dia, por a gente considerar coisas simples, né? Nem é mais citado aí nos criadores de conteúdos. Então a minha ideia é postar todos os detalhes, tá? Ali os mínimos detalhes mesmo, tá? Coisas que muitas das vezes passam despercebidas. Então eu quero mostrar tudo ali, ó, bem com calma, mostrando cada detalhe do processo de montagem do marinho e de água doce. E por que eu escolhi montar dois aquários de mesmo tamanho? Pessoal, a ideia é fazer vários comparativos, tá? Entre um aquário marinho e um aquário de água doce. Por exemplo, qual gasta mais, qual dá mais trabalho, né? Uma grande dúvida, as pessoas me perguntam, qual aquário dá mais trabalho? Um aquário marinho ou um aquário de água doce? Qual gasta mais energia também? Então, pessoal, vai ter vários vídeos, tá? Mostrando também estes comparativos. Então eu vou montar os dois aquários. Eles irão ficar praticamente um do lado do outro. E aí vamos poder fazer todos os comparativos, tá? Tirar o máximo de dúvidas aí e postar muitos conteúdos desde marinho e água doce. Então, pessoal, o que eu peço a vocês para me acompanharem nestas séries, tá? De marinho e doce e toda essa sequência de vídeos, né? De comparações, pedir para vocês sempre curtirem os vídeos, tá? Compartilharem e sempre deixando aí também seu comentário, a sua dúvida, críticas, tá? E até sugestões de vídeos, tá, pessoal? Às vezes eu estou postando ali, você pode deixar aí sua sugestão que eu posso fazer um vídeo de acordo com a sua demanda, tá? Então esse é meu convite com este vídeo aqui para vocês me acompanharem. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí que a ideia é tentar mostrar tudo, tá, pessoal? Eu sempre falo que eu não sei tudo, tá? Eu não sou especialista em nada, mas o que eu souber, eu vou tentar passar para vocês e o que eu não souber também, eu vou correr atrás de buscar informações para poder passar para vocês a forma correta, tá? E esclarecer as dúvidas de vocês. Então é isso, pessoal. Fica aqui meu convite, me acompanhem nesta série de montagens, tá? Marinho e doce e peço aquele grande favor. Por favor, sempre curtam os vídeos, tá? Isso ajuda muito ao nosso canal. Eu sempre falo, eu não peço dinheiro, tá? Eu só peço que vocês interajam aí nos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Isso ajuda muito até para que o próprio YouTube entregue os nossos vídeos para novas pessoas. Com isso, já está aí ajudando, né? Tirando dúvidas dos novos aquaristas e até mesmo aquele aquarista que tem alguma dúvida. Então, pessoal, me acompanhem, tá? Esse foi só um vídeo inicial para mostrar que vai vir aí, ó, uma série de vídeos, tá? Marinho e doce. Pessoal, curte esse vídeo também e já deixe seu comentário com a sua dúvida e até mesmo sugestões para os próximos vídeos. Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!